Olá, tudo bem com vocês? No Entre Elas de hoje a gente vai ter um bate-papo muito emocionante com a linda Adriana Azevedo. Ela vem contar pra gente como foi a descoberta do câncer, como foi o tratamento e toda a superação até a vitória. Vem comigo! Adriana, seja muito bem-vinda. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de ter a tua participação aqui no Entre Elas, que é um quadro feito para nós, mulheres, pensado com muito amor, com muito carinho para todas nós. É um quadro que vem incentivar e motivar cada vez mais a superação da mulher. Como a Adriana Mulher se vê aos 42 anos? Oi, Tatiane!